Tornamos então o item de número 1, processo número 48500000660201317 Avaliação extraordinária dos sistemas de proteção de instalações da rede básica Relator diretor Julião Civeira Coelho Em função de recentes perturbações com repercussão sistêmica envolvendo falhas em sistemas de proteção A SRT após interações com o ONS recomendou fosse determinadas concessionárias de transmissão A realização de avaliação extraordinária dos sistemas de proteção de instalações da rede básica O relatório Procuradoria Trata de exercício da competência do artigo 2º combinado com o artigo 3º, inciso 19 da lei 9427 de 96 Então entende a Procuradoria que matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria De acordo com a proposta da SRT Para avaliação extraordinária, a qual permitirá sejam identificados pontos em que devem ser implementados aprimoramentos Poderão ser aproveitadas as avaliações realizadas com base na portaria MMS 576 de 2012 A qual estabeleceu a diretriz para a realização de avaliação dos sistemas de proteção das instalações da rede básica Deverão participar das avaliações dos sistemas de proteção cada uma das substações integrantes da rede básica Todos os agentes responsáveis por instalações que a integram Sejam tais agentes, transmissores, distribuidores, geradores ou consumidores livres Sempre sob a coordenação da constitucionária de transmissão responsável pelo módulo geral da rede básica mais antigo da substação Ademais, de forma a garantir a avaliação externa de cada substação A equipe de avaliação deverá sempre ser integrada por ao menos um profissional da área de proteção Da concessionária de transmissão que não possua instalação na subestação avaliada Consoante a recomendação da superintendência, as concessionárias de transmissão avaliarão no mínimo uma substação sob sua coordenação por mês Todas as substações da rede básica deverão ser avaliadas no prazo de 24 meses E no prazo de 18 meses deverão ser realizadas avaliações nos sistemas de proteção das substações Classificadas como prioritárias com amparo em análise do ONS, do CMSE e da SRT listadas na tabela abaixo Por fim, deve-se destacar que em linha com a recomendação da SRT No prazo de 30 dias após a publicação da decisão hora proposta As concessionárias de transmissão deverão encaminhar à SFE cronograma das avaliações a serem realizadas Já no prazo de 30 dias após a conclusão do trabalho de campo de cada substação A concessionária coordenadora da avaliação dos sistemas de proteção deverá encaminhar à SFE, à ONS e aos envolvidos na avaliação Relatório de avaliação e plano de ação com prazo para correção das não conformidades identificadas Disposto e considerando que consta do processo em tela Voto por determinar as concessionárias de transmissão que realizem avaliação extraordinária dos sistemas de proteção de instalações da rede básica Nos prazos de 18 meses para as substações classificadas como prioritárias listadas na tabela constante do item 5, na verdade E não 6 E de 24 meses para as demais substações avaliação essa que deve ser realizada com o auxílio dos agentes responsáveis por instalações integrantes de cada uma das substações No prazo de até 30 dias encaminhe à SFE cronograma das avaliações a serem realizadas No prazo de 30 dias após a conclusão do trabalho de campo em cada substação Encaminhe à SFE, à ONS e aos demais envolvidos em cada avaliação Relatório de avaliação nos termos dos anexos 1 e 2 da nota técnica 58-2013-SRT E plano de ação com prazos para correção das não conformidades identificadas em cada substação Voto ainda por determinar à ONS que, a partir da análise dos relatórios recebidos Avalie a necessidade de propor adequações às instalações avaliadas nos termos da resolução normativa 443-2011 E acompanhe a implementação dos planos de ação associados às correções das não conformidades identificadas Bem como informe à SFE eventuais descumprimentos de tais planos É o voto Em discussão Só não ficou claro aqui pra mim, doutor João Exatamente qual é essa dinâmica Vamos dizer que tem uma instalação de uma componente da rede básica De uma determinada concessionária Aí haverá esse grupo que vai fazer essa avaliação Como, pra mim não ficou claro, como será a operacionalização disso Quer dizer, a própria concessionária que é detentora da instalação Que vai fazer esse plano, submeter e essa equipe será composta De que forma, pra mim não ficou muito claro essa operacionalização A ideia é ter uma equipe, doutor, sempre sob a coordenação da concessionária de transmissão E aí integram a equipe e os demais agentes instalados à subestação Mas a coordenação sempre é feita pela concessionária de transmissão Isso inclusive eu vou especificar no dispositivo do voto Que a coordenação sempre cabe à concessionária de transmissão É o que já está dito lá no início do voto No item, salvo enganos, é o 3 Já tem isso dito Mas no dispositivo do voto eu vou especificar aqui Sob coordenação da concessionária de transmissão E aí esse grupo vai fazer esse diagnóstico E apresentar esse resultado nesse prazo de 30 dias Pra NEO e ONS E o ONS entender que cabe alguma modificação lá na instalação existente Ele vai propor nos moldes aí da resolução 443, né? Exato Primeiro, no prazo de 30 dias As coordenadoras tem que encaminhar a SFM Um cronograma das avaliações que vão ser feitas E a cada avaliação que for feita Em 30 dias também tem que se encaminhar para o ONS e para a SFE Os resultados para avaliação Quer dizer, com isso aqui O entendimento é que Vamos dizer assim A questão da proteção que tem sido reclamada e questionada Estará se fazendo um diagnóstico completo E corrigindo o que tem potencial O problema aí de causar problema no sistema de transmissão É isso, né? Quer dizer, isso aqui é uma ação estruturada Para atacar a questão da proteção E aí o entendimento nosso é de que isso aqui Seja suficiente Para fazer esse diagnóstico completo E adotar as correções que Eventualmente o diagnóstico sugerir E o foco é em substações Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Então o Procâmica de Diretura decidiu Por determinar as concessionárias de transmissão Que adote aí todas as providências Acho que não precisa repetir todo o dispositivo Como foi já relatado pelo Dr. Julião E acrescentando aqui o que ele já comentou De definir aqui quem Como está no dispositivo Como está lá na análise A fundamentação do voto A coordenação que fica a cargo Da concessionária detentora da outorga Próximo item Que é isso aqui E aí